Esse é o papo do Daleste, esse é o papo do Daleste Mais amor menos recalque nesse baile Que eu vou de Onete, de Amarok, vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um Daleste Mandou pro recalque, vai tomar no cu Que eu vou de Onete, de Amarok, vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um Daleste Mandou pro recalque, recalque, recalque Vai tomar no cu Não quero saber de nada, nem quanto é Esse é meu lema, sem pá de varia, sai do meu pé Dinheiro não é problema, vai, desacreditou de mim Agora segura, eu tô suave, você tá na pendura Você só quis o meu não, me veio da pior E riu quando eu tropecei, seu pesadelo tá de volta Você do meu quando eu cheguei, da tua cara eu tenho nojo Da tua cara eu tenho nojo Se uma palavra vai mais que um tapa, essa te deixou de olho roxo Vai se acostumando que eu cheguei pra ficar Porque daqui ninguém me tira, e ali é o meu lugar Doou parar de indireta pra mim, o que quer que eu te dei? Bop, valeu, mas não tô afim A foto no meu Instagram, você curtiu sem querer Fala mal, mas adora, curte meu jeito de ser Ai, ai, não tenho dó, não tenho dó de Zé Mané Enquanto eu passo de Naga e eles sempre tão a pé Mais amor, menos recalque Eu vou de Ornete, de Amaraque, vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze Tá ligado que eu não brinco Quem odeia o recalque Agora vou me dar um grito Eu vou de Ornete, de Amaraque, vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze Mais sete é vinte e um da leste Mandou pro recalque Vai tomar no cu Vai tomar no cu Que eu vou de Ornete, de Amaraque, vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze Mais sete é vinte e um da leste Mandou pro recalque Vai tomar no cu Que eu vou de Ornete, de Amaraque, vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque Sai do memória e pra lá, 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 da leve Mandou pro Etaque, vai tomar no cu, vai tomar no cu Não quero saber de nada, nem quanto é Esse é meu lema, sem pá de varia, sai do meu pé Dinheiro não é problema, vai, desacreditou de mim Agora segura, eu tô zoando, você tá na pendura Você só quis o meu mal, me verá pior E quando eu comecei, seu pesadelo tá de foco Você tem o meu quando eu cheguei Da tua cara eu tenho nojo, da tua cara eu tenho nojo Se uma palavra vai mais que um top, essa te deixou de olho roxo Mas se acostumando que eu cheguei pra ficar Porque daqui ninguém me tira, e aqui é o meu lugar Tu ouve para de indireta pra mim, o que é que eu te dei Bope, valeu, mas não tô afim Agora tudo no meu Instagram, você curtiu sem querer Fala mal, mas adora, curte meu jeito de ser Ai, ai, não tenho dó, não tenho dó de Zé Mané Enquanto eu passo de nada, que eles sempre tão a pé Mais amor, menos recalque Mais amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze Mais sete é vinte e um na leste Quando o buetão que vai tomar no... Mundo do funk, ponto... Mundo do funk, ponto... Mundo do funk, ponto... Mundo do funk, ponto... Obrigado.